O Brasil realmente é um país de mentiroso, é um país de gente amaurótico que não enxerga a realidade. Sabe o que estão dizendo agora? Que daqui de Garanhuns saiu o vice-campeão mundial da São Silvestre esse ano, um rapaz chamado Daniel Nascimento. Que mentira, que absurdo! Daniel Nascimento é campeão das galáxias, é um monstro! Um cabra sem patrocínio, sem treino adequado, sem alimentação adequada, tem que fazer outras atividades porque não tem patrocínio da prefeitura do estado, que só serve para empregar babão? Conseguir ser o vice-campeão da maratona internacional, onde os caras são bem nutridos, onde os caras são profissionais com grandes apoios das grandes empresas mundiais? Isso não foi vice-campeão, isso foi campeão das galáxias, assim como é Lindo Alves, a campeã mundial de Petrolina, que não tem patrocínio do prefeito Bom Miguel Coelho, nem do governador do estado, nem do mito, não tem patrocínio de ninguém. São pessoas que quando lesam o joelho ficam desprezados. Daniel, parabéns! Na verdade, sua cidade tem talento em revelar campeão mundial. Daí também saiu campeão mundial de combate à fome, que evitou que milhões de crianças morressem de fome. Parabéns, garanhuns! Eu também sou um desses Daniel Nascimento, que conta qualquer possibilidade, num lugar de 7 mil habitantes, que nunca tinha tido método, me tornei método na universidade pública, que só tinha rico. Mas, felizmente, o mundo não é feito de Daniel Nascimento. Quando você vê uma criança dessa aí que nasceu na lama, sem amor, sem nunca ter tido nada, entra no crime e é assassinada brutalmente, como a gente tem visto, sob os aplausos da sociedade que diz, ele podia ter trabalhado, não trabalhou porque não quis, ele não precisava roubar, tem que matar mesmo. Parabéns, polícia, por ter matado. Na verdade, infelizmente, nem todos são Daniel Nascimento. É um grão de areia na imensidão da praia. Mas, de todo jeito, parabéns, Lidu, Alves de Petrolina. Parabéns, Daniel Nascimento. Parabéns também, Marquinhos de Jânio. Quai, seu app de vídeos curtos.